Quem somos? O que são os fãs? O poder que nós wieldamos... Isso nos põe no nosso bem-estar. Isso nos rompe. Isso nos rompe. Que seu aspecto imaculado possa se revelar. O Icon. Bonito o jogo, tá? Há outra guerra, não é? Todos os dias, o delay nos traz mais perto para o desastre. Nós temos que ir agora. O caos que o Wrigro iria poupar todo o Valaistia. Eles colocaram pra cima. Parece um jogo de luta. Colocaram os Vardutos pra cima. Não. Eu não sei. Mas nós possamos trazer um fim para a desastre. E encontrar um novo ordem para nos ver amanhã. Se eu pegar o campo, nosso duelo vai mexer a islã para suas fundações. ... Há perdas, mas é verdade. Se você quiser jogar esse negócio, sim, velho. Não é nada. Para cada casa que cria, uma outra pode ser construída. O Empire vai viver. Os filmes ficaram apagados nos últimos jogos do Final Fantasy. Final Fantasy XVI, data, plataforma. Acontece, filho da fé. Acontece, se liberte. O PS5, a gente acredita que é multiplataforma. Então, pô, o 3 está muito bom, velho. Muito bom. É, um ano. Mais um ano para sair o Final Fantasy XVI. Está louco de bom.